A CIDADE NO BRASIL 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 Bom... Aqui estou. Bruce... Por favor... Eu estava errado. Você precisa me ouvir. Lex quer... Você... Não entende? Não temos tempo. Eu entendo. Não... Agora... 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Fica no chão! Se eu quisesse, já teria te matado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.